E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre as manchas de queimado que os cachorros deixam na grama ao urinar, ok pessoal? Muita gente tem me perguntado, então eu vou responder. Por que ocorre essa mancha de queimado? Porque é o seguinte, a urina do cachorro tem muita concentração de nitrogênio, muito forte concentração de ureia. A ureia na verdade é um fertilizante, só que como todo fertilizante, se for aplicado em altas concentrações, em vez de nutrir a grama, o que acontece é que ele vai queimar a grama, ok? Então, a mancha de queimado é basicamente a ureia queimando as raízes da planta, ok? Também existe algum fator que é um pouco menor, que é o pH da urina. Às vezes a urina tem uma solução com sais um pouco mais concentrados e pode ajudar a queimar a grama sim, mas o principal fator que faz a grama queimar é o nitrogênio, ok pessoal? Muita gente está perguntando, o que eu faço, o que eu faço para poder resolver esse problema da grama queimada? Olha pessoal, eu vou dar algumas soluções, né? A primeira coisa que você pode fazer, se você ver seu cachorro urinando, é ir nessa área, ou você vê uma mancha de queimado no seu gramado, é ir nessa área imediatamente e jogar bastante água com a mangueira. Por quê? Porque a água vai diluir a urina, então a urina vai entrar em contato com a água, vai se dissolver e ela vai se espalhar na grama, fazendo com que a grama não queime. Então, se o cachorro urinou naquela área e queimou a grama e você não fizer nada, talvez a forte concentração de ureia possa matar aquela parte da grama. Então, é importante para não deixar matar a parte da grama, você pegar a mangueira e jogar naquela área e deixar bastante tempo, que é para poder diluir, espalhar ali a ureia, para ela não queimar a grama. Ok, pessoal? Outras coisas que você pode fazer para evitar manchas de queimado na grama, é colocar vários potinhos de água espalhados pelo quintal, entendeu? Então, você deixa um pote ali perto da cozinha, um pote no gramado, um outro pote de água lá no fim do gramado, que é para quê? Para o seu cão se hidratar bastante, porque quanto mais água ele bebe, mais a ureia vai sair diluída e não vai queimar. Não é toda vez que o cachorro queima grama, é mais quando ele bebe pouca água. Então, é importante você deixar vários potes de água para o seu cachorro beber bastante e não queimar a grama e a ureia sair mais diluída, ok? E não queimar a grama. Existem também alguns produtos que eu vou falar para vocês, que eu não encontrei no Brasil, ok? Mas esse aqui é chamado Grasby Green, que eu não sei se vocês estão vendo, eu estou aqui passando com o mouse, chama Grasby Green, é um suplemento de dieta do cão que você coloca na mistura, na ração, que é para evitar essas manchas de queimado. Eu não sei se aqui no Brasil tem algum produto igual, eu acho que não tem, ok, pessoal? Então, se vocês quiserem, vocês vão ter que comprar lá dos Estados Unidos e mandar entregar aqui, ok? Então, esse produto, e dizem que alguns funcionam, outros não, então eu não sei muito bem falar sobre a eficácia desse produto, né? Agora, o que você pode fazer também, pessoal, é plantar uma grama mais resistente, entendeu? Você pode treinar o seu cachorro a ele urinar somente uma área, ok? Somente uma área do gramado, ele faz as necessidades, somente uma área do gramado. E lá nessa área, você pode plantar um tipo de grama resistente à urina do cachorro. Os três tipos de grama mais resistente à urina do cachorro, a primeira, a mais resistente, é o Azevenperene, Loliumperene, você pode encontrar ela no Mercado Livre. A segunda grama é a Zoysia, ok? Você também encontra ela com facilidade. E a terceira grama é a grama Batatais, que é a Paspalom, ok? Pessoal, então você pode estar plantando em algumas áreas do seu gramado esse tipo de grama e treinar o seu cachorro para urinar ali. O que você pode fazer também, pessoal, é você... Uma parte do seu gramado, você tirar a grama e colocar pedrinhas, pedrinhas bem redondinhas para não machucar a patinha do seu cachorro e treinar ele fazer as necessidades naquelas pedras ali, ok, pessoal? Então, essa é a minha dica. Se você gostou, dá um like. Então é isso, pessoal. A solução é basicamente você colocar vários potes de água ou você molhar com a mangueira para não deixar queimar ou plantar uma grama, ok? Uma grama mais resistente. Então eu vou ficando por aqui, pessoal. Se você gostou, não esquece de dar um like. Até mais, galera. Obrigado.